Aos quatorze anos saí pelo mundo Em busca da sorte e da felicidade Que um guia cigana ao ler minha mão Juro no sorriso ser realidade Porém os caprichos da vida real Trouxeram pra mim foi um outro destino Ele não o meu mundo de sonho encantado Que eu escolhi quando ainda menino Em lugar de flores só achei espinho Da minha alegria somente a tristeza Em lugar da paz achei desespero Da minha esperança somente incerteza E foram as quedas que me ensinaram Que a vida não era só um mar de rosa Que tinha dois lados pra gente escolher Estradas e curvas muito perigosas Mas quando os desejos da minha ilusão Estavam cansados já quase no fim Fez-me de força, de fé e coragem Eu mesmo tracei um destino pra mim Dos meus desenganos eu fiz uma espada E me transformei num guerreiro intomável Lutei e venci as barreiras da vida E hoje eu sou um herói aclamado